A Márcia diz que a novidade de hoje no Rio de Janeiro é que o laudo balístico do projétil que matou a menina Agatha no Complexo do Alemão concluiu que a bala do corpo não condiz com o projétil usado pela PM. A Globo Lixo não vai mostrar e falar nada. O Aldemir pergunta, não foi a polícia e agora a Lacrolândia? Sim, foram vocês e seus traficantes vítimas da sociedade. Onde estão os que fizeram palanque na morte da menina Agatha, seus hipócritas, diz o Aldemir? A notícia que diz que já há um laudo conclusivo sobre a morte da menina Agatha é uma notícia falsa. No dia 20, uma sexta-feira à noite, o Brasil inteiro chorou a morte da menina Agatha. Foi um momento de profunda tristeza para todos aqueles que acreditam que todas as crianças têm o direito de estarem vivas. No dia 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Padroeira do Brasil e dia em que nós também celebramos o Dia das Crianças, uma dessas fake news foi disseminada na internet brasileira. Nós sabemos que esses boatos só são alastrados com muito financiamento. Por nosso espanto, esse boato envolvia a morte da menina Agatha. Vamos à fake news. O laudo balístico do caso Agatha no Complexo do Alemão saiu hoje. Vocês sabiam? Não, né? Sabe por quê? Porque a perícia concluiu que o projétil no corpo da inocente Agatha não condiz com o projétil usado pela polícia militar no Rio de Janeiro, desenhando para alguns que não entenderam. A bala que pegou na menina não é do fuzil da PM, é de outro tipo de arma, inclusive muito comum nas favelas cariocas. Vamos lá. O que eles construíram? A fake news construiu um falso laudo, dizendo que já estava comprovado que a morte da menina Agatha havia sido causada por uma bala saída da arma de um traficante. Na verdade, o que nós temos até agora são três questões. A primeira delas, no dia 1º de outubro, foi feita a reconstituição do crime. A segunda questão, a revista Veja noticiou que os policiais envolvidos naquela operação invadiram o hospital e tentaram roubar o projétil que matou a menina Agatha. A terceira questão é que os policiais envolvidos naquela operação continuam sendo os principais suspeitos. Em todos os episódios em que os policiais são os principais suspeitos, esses boatos foram disseminados. Foi assim no caso de Marielle Franco, da menina Maria Eduarda e do menino Marcos Vinícius. O problema da segurança pública no Brasil é muito sério para ser enfrentado com fake news na internet. Não compartilhe notícias falsas com as mortes das nossas crianças. Nós somos o Instituto e se fosse você, combatemos as redes de ódio e fake news no nosso país. E queremos saber quem financia a baixaria.